noventa e oito a trinta e três anos fazendo a rádio do seu jeito Guilherme Benuto declaração pro bar Sandro e Cícero coloca o dedinho aqui Gustavo Lima a gente fez amor Maire Maraís aí eu bebo fechando mais uma sequência do bom dia noventa e oito estamos ao vivo lá no Facebook muito bom dia pra você que nos acompanha gente as lotéricas estão abertas já avisamos vamos repetir lotéricas estão abertas assim como supermercados assim como lojas de material de construção e autopeças somente o comércio e também os bancos abrem ao meio dia tá bom beleza combinado vamos falar mais nisso hoje não né meu Deus ai meu pai volta aquele avião ficar passando avisando o povo né que o comércio só abre ao meio dia junto com os bancos Jesus ó quer participar com a gente no bom dia noventa e oito fica à vontade nove nove um zero oito trinta e três quinze já já a gente atualiza aqui o nosso WhatsApp beleza você que tá mandando mensagem já já a gente manda pro ar aqui inclusive tem oferta de emprego pra gente passar daqui a pouquinho tá pintando aqui nosso amigo Rodrigo Carvalho com o momento pró esporte daqui a pouquinho tem mais dia noventa e oito bom dia agora momento pró esporte noventa e oito FM tem objetivo esportivo o terceiro pedal solidário vai ajudar o lar sagrada família de Apucarana que atende crianças em situação de risco familiar ou de abandono o lar sagrada família esse ano né esse é o terceiro pedal do terra brasil vai ser beneficiada com a arrecadação total ali que tivermos do do evento atenção porque por enquanto restam algumas vagas se você gosta de ciclismo e principalmente de participar de ações solidárias não dá pra ficar de fora né o evento acontece no dia vinte e nove de março anota aí valeu gente obrigado e até a próxima